Juliette, maravilhosa, bem-vindo ao Lady Night. Obrigada, meu amor. Sempre quis estar aqui. Agora eu tô um pouco com medo, mas... Com medo de mim? Imagina, meu amor. Lumen autorizou. Que bom que você tá aqui. Eu posso te chamar de o maior fenômeno midiático, pós-moderno, contemporâneo... Ou você não entendeu o que eu falei? Mais ou menos. Posso chamar só de Ju? Pode. Ju, por favor. Apenas Ju. Apenas Ju. E aí, você chegou aqui fora, depois do Big Brother. Me entretenha por 45 minutos. Quê? Nada. Você... Você tá feliz porque você descobriu que nunca esteve sozinha? Ou ficou um pouco triste porque vai estar sozinha? Eu não gosto de ficar muito sozinha, não. Eu sempre gostei de ficar com muita gente, então... Não é um problema. Ficar com muita gente... É, também. Também, né? Nos dois sentidos. Ah, eu sabia! E depois do Big Brother, você foi pra casa da Anitta, que também é um Big Brother, né? Que tem 101 ex-namorado, um David Brasil, numa mesa de sinuca nu, mostrando as bolas como se fossem o alvo da sinuca, quer dizer... Não, não, eu não peguei essa fase, não. Na pandemia, ela também tá lá em Miami, tá tudo quietinho, então eu peguei na fase tranquilidade. Mas tem um quartinho lá da... É o que eu tô dormindo com a minha mãe. Ah, no quarto da putaria? Aliás, a minha mãe agora não tá, mas passou um grande tempo, assim. Tinha uma gaveta lá, quando ela ia pegar eu... Não, essa gaveta não. O que que tem lá naquele... Tudo. Tudo, de todos os tipos, todos os tamanhos, cores. Que isso, gente? Mas é... É reutilizável? Não! Ela me deu um novo, um presente. E aí é meu, o dela fica lá, o dela é dela, o meu é meu. A gente separa pelo menos isso. Sim, gente, lógico. Amigas que tem tudo, mas a piroca é de cada um, não é mesmo? Pois é. Agora, você entra no Big Brother, você até acha que você pode fazer sucesso, mas você imaginou que fosse fazer tanto sucesso assim, ou achou que fosse tipo o Bambam, que ganhou e depois a própria camisa regata dele, rejeita ele porque não aguenta mais? Exatamente. O máximo que eu cogitei que poderia acontecer era eu ser uma subcelebridade, que pra mim seria ótimo, fantástico, e fazer umas presenças VIPs. E tchau, feliz para sempre. Era isso que eu planejava. E... Era o máximo. Eu não cogitei tanta coisa. Mas você queria fazer sucesso? Não, eu queria dinheiro mesmo. Então, por que você escreveu no Big Brother, não jogando uma loteria? Exatamente. Era como jogar numa loteria. Eu achava massa, achava bonitinho, engraçado, assistia. E aí eu fazia o meu corre de um lado, estudava e trabalhava, e eu dizia, ah, mas a loteria, como eu não jogava na loteria, eu fazia a inscrição do Big Brother. E você percebe que hoje em dia as pessoas se aproveitam da sua fama pra ganharem seguidores, como o próprio Neymar! O próprio Neymar! Quem é o seguidor em cima de Juliette? Também acho, acho que ele tem poucos seguidores. Ah, gente... Eu acho que ele me usou, me usou pra ganhar biscoito. Né? Vai ali, não? Oi? Vai ali? Vou ali? Não, não acho que... Você ganha o Neymar, não? Não, tô de boa, sou amiga de bro. Amiga da Bruna? Ah, tá amiga da Bruna? Não, assim, quero ser, entendeu? Então, deixa ele lá. Tô brincando, corta, eu nem sei. Não, gente, eles já terminaram, voltaram, acabaram de voltar. Acabei de saber que voltaram aqui. Pois é, não sei, vai aqui, né? Melhor não arriscar. Agora, você disse que você não tá se reconhecendo, não reconhece algumas atitudes suas, como mãe, como filha, como pai, como enteada. Você, em algum momento, se pegou deslumbrada? Não, não deu tempo ainda, é pouco tempo. E eu acho que eu fiquei famosa depois de 31 anos, então eu já vivi muita coisa. Acho muito difícil eu me deslumbrar com... Com fome, com dinheiro. Com fome, com dinheiro, não. Eu acho que não. Nenhum momento você falou, caraca, tô agindo diferente, sua mãe entra, você fala, que foi, querida? Não tem isso. Não, eu sempre fui chata, eu sempre fui chata. Então, que bom que a minha equipe são meus amigos. Tem um ou outro que não, mas eles já sabem que eu sou chata. Então, se eu digo assim, ah, se eu fico braba, ou faço qualquer coisa, eles vão entender, porque eu já era antes, continuo depois, não é por fama ou por dinheiro, é porque eu sou chata mesmo. Você tá se reassistindo, né, na Big Brother? Comecei, mas deu uma paradinha aí. Chegou em que episódio? Eu cheguei no primeiro paredão. O da Ké, que ela saiu. Ah, como é que ela é? Ela existe, não? É, existe, ela tá aí nas redes, a galera tá curtindo. Eu acho que foi até bom, né, ter saído antes, porque a galera saiu, não foi muito bom, não, então... É, ele foi um babado, mas fala que eu não sou idiota de não tocar nesse assunto. É um risco. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o que você já vivenciou depois da fama. Já recebeu mensagem de ex-BBB pedindo desculpa? Várias, muitas. Ah, eu tiro até minha calcinha, quem? Quatro. Quatro? Textos, muito grandes. Aqueles áudios que depois lança a temporada na Netflix? Áudios, textos, áudios, e tá tudo bem. Eu desculpei. Você desculpou? Desculpei. De verdade? Porque, pra mim, eu sigo mais leve, é melhor. Que são? Ah, posso falar? Pode falar, eu acho que... Gente, eu posso falar, Té. Não, não, elas não são permitidas de ficarem mais... Não vem televisão, não, a gente cortou a televisão delas. Não, eu acho que ela chegou a falar a Viih Tube, a Sarah, o Gil, e... Ixi, eu não vou lembrar direito. Lumena? Lumena falou pessoalmente e falou depois, também mandou mensagem. Com o dedo na tua cara, me desculpa, querida, me desculpa, que eu estava errada, que essa perda é teu. Você já recebeu mensagem de Celton Mello? Já. Já, várias. Com algo a mais? Não, nada muito, não. Mais um áudio, quando ele mandou um áudio, ei, parou, a brincadeira. Áudio, não. Áudio, não. Você é um pouco lerda, né? Eu? É. Nada de lerda, minha filha. Eu sou danada. Eu já peguei o Celton, sabia? Foi? Agora, tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ele não me respondeu. Ele é casado comigo, a gente tem uma filha. Pode falar? Pode. Quem, quem? O Thiago. York? Estou namorando com ele, tá? Abra o jogo. Eu chupei o pau dele, não ponha coisas na minha boca. Foi um dia, uma quinta-feira, que eu estava em jejum. Então, pois é, eu mandei oi sumido. Se ele tiver namorando, me perdoe, eu não sabia. Nunca me respondeu, até hoje. Mas é bom ali, sabia? Hã? Ali é legal. Pois é. Ele é sensível, tá? Hã? Ele te come, chora, toca violão. Come, estra... Ele é assim. Sério. Eu gostei, gostei. 47 por 2. Mediano, pênis mediano. Brincadeira, Thiago. Você já achou que Luan Santana estava te dando mole? Já. Já achei. E aí? Que bom. Bom pra ele, querido. Que bom, não. Mas é gata Luan Santana, né? É. Já conversei, já tive uns... Uns mensagens. O problema é que eu tô... Eu começo a paquera, mas eu não avaluo. Entendeu? Não tá dando muito tempo. Os horários, não sei o quê, sempre é uma correria. Eu tô muito chique. Quem é que eu der mole pra você? Eu só chega na hora? Eu vou dando mole pra você, eu vou marcando, vou seduzindo. Você chega na hora, tira o sutiã e fecunda? Pode pular essas etapas. Você já vai olhar pro final e tá ótimo. Gostei, Luan Santana, né? Tu viu o clipe? Não tive interesse. É. Era um beija-beija, a menina, tipo, uma atriz belíssima. Ficou lindo o clipe, mas eu não saberia encenar. E nem ficaria toda aquela pegação ali. Ainda não tô nesse grau de... De artista, não. Já conheceu algum famoso que você admirava e depois viu que era chato pra caralho? Sério? Já. Tem um povo que não bate bem nas ideias. Tem um povo que meio que fala nada com nada. Eu já não falo muito certo. Tu também não. A gente já não tem um juízo... Mas tu ainda... Obrigada. Eu tô satisfeita com a entrevista. Tu ainda dá pra entender, assim, se prestar atenção. Mas tem gente que viaja demais. Eu fico... Enfim, já. Ator? Não quero falar. Ah, só uma sílaba. Músico, músico. Músico? É, da música, da música. O Wesley Safadão? Não, o Wesley Safadão é de boa. Da música? Mulher, pare, vá, se aquete. Ah, eu tô a ficar até o final. Tu quer me ferrar. Qual o nome do cantor chato pra caralho? Não pode ser mulher. Qual a cantora chata pra caralho? Você já viu algum... Deus me defenderá. Eu não digo nunca na minha vida. Já viu o Pau Famoso? Quem? Pau Famoso. Pau Famoso? Pau Famoso? Pau Famoso? É. Ô, pai. Pau com seguidores, não? Ai, Jesus. Espera aí, até que eu tô nervosa. Pula essa pergunta. Ok. Isso é um sim, né? Isso é o nosso famoso sim maravilhoso. É um sim, é um sim. Gente, amor. Não vai perguntar. Eu te imploro por tudo que eu te dou a minha filha. Não, 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 não. Cara, eu só quero saber uma... É mentira. Tu gosta. Eu sabia que tu ia ficar desesperada. Tem vontade de ser amiga de Sara? Não disse qual? Para com o cheque? Não, eu quero bem, quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga, não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Então, colega, sim. Colega, ok. Colega, bateia num outro estado. É. Amiga, eu já tenho. Já se masturbou na frente do espelho. Desculpa, essa não era pra você. Agora, você... Eu já ia... E você... Se... Ah, já? Ah, na frente do espelho, não, né? Na frente da galera? Vai, pronto. Você tem medo da escassez ainda? Medo de ficar pobre? Não. Não dá mais, né? Não. Tenho que me esforçar. Caraca, tenho que me esforçar e chora 90% do povo brasileiro. Porra, por que que eu chudei economia? Por que que eu sou de um susto de uma perda? Você é de brigar? Você lá não foi de brigar de discutir? Eu sou, muito. Eu sou briga... Assim, eu brigo quando vale a pena. Normalmente não vale, mas se... Sabe o quê? Eu queria entrar no Big Brother só pra discutir. Você brigaria comigo, um minutinho? Já que eu não briguei muito, vamos brigar agora. Esse é o quadro Roleta de Treta. Caraca, esse salto aí... Caraca. Caraca, o meu salto é tão maneiro, meu irmão. 70 reais, meu tênis. Vai. Tudo emprestado, amigo. Pelo menos é teu, vai. É, o primeiro motivo é... Encontraram três pentelhos no nugget de vocês. No nugget. Minha amiga, que porcaria é essa? É um pentelho no nuggets, cara. Olha só, esse pentelho é do Fiuk, não é meu. Ele cortou, eu peguei e eu fui cozinhar, meu irmão. Eu não tenho culpa. Esse pentelho é cacheado do Fiuk, era liso. Meu amor, todo pentelho de cu é cacheado, só me desculpar. E eu vou dizer uma parada, cara. Você conhece todos os cuis? Cara, modéstia a paz, sim. É? Os famosos, sim. Ah, conhecedora de cuis agora. Sim, eu sou conhecida de cu, tatacu. Qual problema, cara? Você humilha os outros por ter um conhecimento específico, meu irmão. Ok, ok, achei que fomos a um bom lugar. Vamos ao próximo. Alguém fez xixi no ofurô? Juliette, fez xixi no ofurô? Eu fiz. É, tudo bem, Juliette? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava tomando banho aqui, e aí eu dei um gole pra ver se era urina, e era urina. Dei outro gole, tomei três litros de urina pra verificar se era urina, e realmente era urina. Você urinou no ofurô? Urinei, urino de novo, e se reclamar eu faço xixi no seu tapete. Olha só, Juliette, na moral, eu já bebi esfurina. Minha filha, o ofurô é pra tomar banho, é pra beber água. Vá num bebedouro. Por quê? Você, eu, por quê? E a privada é pra quê, então? Pra tomar banho? E tu bebe água da privada? Às vezes sim, às vezes, não tem tempo de chegar na reladeira. Ok, tivemos um outro bom momento. Tatá utilizou a calcinha de Juliette pra coar o café. Minha filha, minha calcinha não é coador? Você é louca? Olha, coador com certeza é. E eu vou dizer uma parada, cara. Eu sei que você tem uma vulva descafeinada e eu tava afim de tomar um café específico. Sim. Sim. E eu peguei a sua calcinha, que já tava com um pouco de borra, achei que confundia com o pó do café. Mentira. Senhora. Senhora. Eu vi você com a parada ali e eu confundia, cara. Problema seu. Assim como eu usei a cueca do Gil pra fazer um risoto. Esse foi o Roleta de Treta. Agora, você parece ser predestinada ao sucesso. Tudo que você faz é um sucesso, você tem muito carisma, você é muito autêntica. Não é à toa que você chegou num lugar muito rápido, que mesmo em outras edições, ninguém chegou. Você sempre imaginou que você fosse fazer sucesso? Você sabia que isso tinha alguma coisa especial? Não. O que acontecia que eu era carismática no salão, por exemplo, onde eu trabalhava, eu e minhas amigas, as clientes se prendiam muito nas minhas histórias, elas ficavam... elas me achavam hilárias. Elas iam maquiar no dia, no outro final de semana elas iam só pra conversar comigo, eu contava uma história. E ela, Juliette, e aí aquele paquera, deu o quê, não sei o quê. E as ministérias de Juliette, quando tu não vem pro salão, elas ficam, cadê a Juliette? Cadê a Juliette? E aí eu sabia que eu tinha esse carisma de prender a atenção dos meus amigos. Quando eu tava numa mesa de bairro, eu sempre era a que fazia piada, a que virava cachaça, não sei o quê. A mais carismática, mas nunca como fama. Só com relações, assim, interpessoais. E seus amigos achavam que você, se fosse pro BBB, iria ganhar baseado nisso, baseado em baseado, baseado em alguma coisa? Tudo que aconteceu no BBB, absolutamente tudo, a gente previa. Tudo. A minha amiga, por exemplo, a gente... a que mora comigo disse, Juliette, quando eu me inscrevi, só tem duas hipóteses. Uma, ou você sai na primeira semana, porque as pessoas vão pegar ranço de você, ou você ganha. Não existe outra hipótese. E eu tinha esse sentimento, ou você me ama, ou você pega ranço. Eu sei disso. E todo mundo falava isso. E a minha amiga falou, Juliette, chega lá. Não fique com brincadeira com o menino. Porque você não tem intimidade, você fica com brincadeira, depois o povo pensa que você tá apaixonado e vai dar merda. Foi dito e feito. Cheguei lá, eu, carne e um efeito idiota. Aí, minhas amigas daqui fora, ela disse, eu vou matar. A única coisa que eu disse pra ela não fazer. Ela fez. Enfim, mas sou eu. Eu sou efusiva, às vezes. Fofa. Por isso você ganhou, né?